Música 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 Calma, não segura pra bater Beleza? Vai! 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 Vamos ganhar! Música 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 Pois é, perdeu Perdiu Perdiu Trabalha ali de cintura Que a bala é de bagun mais lento Cavando aguarda Cavando aguarda Cavando aguarda Cavando aguarda Cavando aguarda Começou Batalha Cavando aguarda Cavando aguarda Deixa ele, deixa ele! Ponte a porta, velho! Aê! 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 Ponte a porta, ponte! Manda! Vem cá! Vai! Vai! Levanta a guarda! Levanta a guarda, Pedro! Levanta a guarda, Pedro! Aê! 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 Soca! Pedroso, vem pra cá! Respira! Respira, Pedro! Respira e vamos bater! Vamos pegar ele! Não, é pra ter na pava! Vambora! Vamos jogar! Aê! 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 Você vai na mão ? Peraí! Você vai na mão, velho ? Você vai na mão, velho ? Você vai na mão, velho ? Na mão é nesse sentido, velho ? Falei, velho ! Falei! 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 Stop! 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 Você parou? Vá embora, não ganhamos do rosto! Aplausos 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 Ele não faz a segunda de chute até que lá Aplausos É pronta não Bóbedo Bora Pedro Bora Pedro Aê Bóbedo 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 Bora Pedro Bóbedo Não, 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 não. Boa, 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 Boa! Obrigado, senhoras e senhores.